Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Ver Dinheiro. Eu comentei no grupo de vendedores que eu já notei que esse sistema de estrelas vai ser uma dor de cabeça tremenda, principalmente para vendedores que vendem produtos usados como eu, porque as pessoas não leem a descrição do anúncio, ficam com uma expectativa de receber uma coisa, recebe outra e te qualifica com três estrelas, por exemplo. Isso detona a tua pontuação no site. E aí surgiu a dúvida, mas tem como solicitar a alteração da avaliação? Aqui a Shopee lista em quais situações você pode reportar uma classificação que você recebeu. Você entra em contato com a Shopee por e-mail e, se a avaliação estiver enquadrada em uma dessas três opções, linguagem inadequada, por exemplo, palavrão e incitação ao ódio, informações privadas, por exemplo, endereço, número de telefone e conta bancária, imagem inadequada, por exemplo, imagem não relacionada ao produto. E está escrito, embora entendamos que classificações negativas, especialmente uma classificação de uma estrela sem comentário, podem ser agravantes para os vendedores que desejam alcançar uma posição elevada na Shopee, no entanto, a Shopee não excluirá essas classificações a menos que se enquadrem nos cenários acima. Recomendamos que o vendedor entre em contato diretamente com o comprador para entender melhor o motivo da classificação negativa. O comprador pode optar por alterar a classificação após suas ações de acompanhamento. Caso o vendedor tenha êxito ou problema com o comprador, mas não possa alterar sua classificação, o vendedor poderá perguntar ao comprador se concorda com a remoção da classificação. Eles podem nos informar com uma captura de tela do histórico de chat para mostrar a aprovação do comprador para remover a classificação. Ou seja, eles não têm um sistema amigável de edição ou remoção da classificação. Se você recebeu uma estrela sem qualificação, já era, porque não encaixa em nenhuma dessas três opções, porque não tem uma frase, uma informação ou uma imagem. Então, não tem o que ser feito, né? A não ser que o comprador concorde remover a classificação. Em alguns casos que compradores agem de maneira prepotente, os vendedores sabem que não existe nenhuma chance disso acontecer. Então, eu inclusive comentei no grupo que vai ser complicado manter uma qualificação acima de 4 estelas diante dessa política de edição e remoção de classificação. Então, estejam atentos a isso. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto